Um ano difícil, pandemia, tédio, falta de perspectiva, projetos frustrados, depressão. Terra de canto nebrias! Então, para melhorar o astral, vamos fazer o seguinte, compilação melhores línguas estranhas da internet. A partir de agora, o manto é profundo! Oram-se por toda a igreja. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem... E depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... E depois dessa... Aí Deus sinaliza fazendo uma... Aleluia! Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem... E depois que Deus fizer essa... Deus vai me usar para fazer... E depois dessa... Aí Deus sinaliza fazendo uma... Aleluia! Aleluia! E o diabo não... Eu não vim de Cuiabá! 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 Eu não canto! Eu não vim de Cuiabá! Eu não vim de Cuiabá! Eu não vim de Cuiabá! Amém. 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 Eu estou fazendo coisas grandes e novas nesses últimos dias. Estou tirando pedra do altar, e estou espalhando no meio da nova geração. Estou sacudindo esta geração, pelo um poder sem precedente. Estou levantando do pó e estou sacudido pelo meu poder E para que saiba na minha ausência Recebam a presença do meu espírito no meio de vós agora Fica lá em chuva, labacatai, não glória Fica lá em chuva, labacatai 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 Fica lá em chuva, labacatai, não glória 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 Eu matarei aqueles que são do satanás Eu mesmo que estou aparecendo agora, matarei Para mim não existe polícia Pode levantar o mundo inteiro contra mim Todos aleijirão de demônios Hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia O que eu vou fazer com vocês Hoje nós vamos brincar lá dentro Espera tudo lá O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo O que eu estou falando está traduzindo Mas o que significa? Você falou tudo em termos, em códigos E ninguém vai entender nada Então essa é a língua de Javá, nosso Deus Você é Deus? Eu sou Zeus, luz Para salvar aqueles que creem no meu nome Por que você foi detido, foi conduzido para a delegacia? Eu sou bichado, sou bichado E Deus mandou eu subir lá e me vestir Me vestir para ficar bonito, né? E comprar umas pratas, uns ouros, jogar no pescoço Você entrou na loja e estava vestindo algumas roupas, é isso? Tinha no ricaço, rixado, suribados Aí o pessoal ligou para a polícia? Era, xaram, amassou Ligaram para a polícia e me prenderam Só que eu tenho 222 milhões na minha conta Nós temos O ricaço, xaracara Você ia comprar em dinheiro ou no cartão? Ia comprar no dinheiro Sem meu, eu vou fazer uma festa Quanto que fica a sua compra? A minha compra ia ficar 400 reais Ia dar mil reais para cada menina daquela Ia não, vou dar Para cada menina daquela Porque a polícia não entendeu e acabou te prendendo Entendeu? Não é que a polícia não entendeu É a legião de demônio que encarnou Esse Biká, xaracara Fez me bater Só que agora, legião Biká, xaracara, xaracara Agora, machu de barás Uricá, xurianas E xarê, xarabás O que é isso? É um ritual? Esse daí trema o inferno inteiro Quando o cara machu, carabás, xuricá O que é teu nome? Luz Quantos anos você tem, Luz? Eu tenho 17 Você é menor ainda? Você é de menor Só que agora eu sou de maior já, né? E agora? Agora é viver a vida e salvar aqueles que são nossos, né? Aqueles que não quiser compromisso comigo, eu vou matar Eu mesmo vou matar Eu mesmo vou matar Uricá, xurixi, xarabás Aquele que Deus mandar E não adianta pode se levantar Todos esses policiales que tem no mundo aí Vamos ver se vocês têm mais poder que o nosso E deixa também Quanto tu deixou de ir pra igreja por causa da novela Lá vai subirei Pra ver os capítulos e versículos da novela Lá pras terras lá E consta onde na igreja Com seus profassos Os capítulos da novela na cabeça Lá vai subirei Como eu posso operar no meio de vós Em puristão Lá vai subirei Quero eu me revelar pra vós Farás a obra maior do que meu filho fez O que tem feito pra mim Que a subirei Que a praia tem Casa rebelde Lá pra subirei Murmuradores Que murmura Lá pra subirei Por isso que Satanás Quer tirar das vossas vidas Lutando contra vocês mesmo Porque luta contra vocês Vocês não vão vencer a mim Darabia subirei Mas Satanás tem vencido muito Dos meus Darabia subirei Outros não estão acreditando mais No meus mistérios Decovanagasséi Porque eu falo a verdade Mandará me assumirei Na minha vida Tu vai ver Decaiasséi Cuidado com as vossas vestes Que estão manchadas Darabia subirei Eu só estou falando do que ele está mandando Jesus me pega E me leva Num determinado lugar Eu creio que era um monte de cristal De muita glória Daquele lugar de glória De muita beleza Eu estou falando assim Não tem como eu explicar Aí me fez lembrar novamente Onde ele gerou a vida Eu não sei, sinceramente Eu não estou podendo falar tudo Mas a vontade que eu tenho é de chorar Diz para o meu povo Que eu sou o mesmo Ontem, hoje e eternamente Porque é glória Essa terra tem que nos servir Nós somos os senhores dessa terra Nós temos autonomia para fazer chover e parar de chover Nós temos autonomia de fazer o paralítico Andar o céu e enxergar Nós temos autoridade De falar línguas Preste atenção Eu dei um depoimento Do meu arrebatamento Na próxima live que eu fizer Eu vou dar um depoimento Do meu primeiro contato com o anjo Porque Deus tem muito mais Para nós nesse corpo presente Você quer usar as coisas dessa terra? Você não se converteu ainda Acredite se quiser Não estou brincando Nunca botei uma máscara para coronavírio E já orei várias pessoas Infectada com coronavírio Não tenho medo de nada Porque eu acredito no poder de Deus Pessoas estavam amarradas no tribunal do tráfico Tão contando historinha que Pedro morreu de cabeça para baixo A Bíblia não mostra isso Eu acredito que Pedro foi levado como Enoque Realmente Esses pastores são do manto profundo de papai Deixarei nas descrições O link para que vocês possam assistir O nosso vídeo Línguas estranhas O falso dom dos pentecostais Esse vídeo tem mais de meio milhão de acessos E é um estudo completo sobre a glossolalia Ou seja, o suposto dom de línguas estranhas Um forte abraço Contamos com o seu like e compartilhamento Terra de canto nebrias